Eu sou a Ariane e esse é o canal Foca na Curiosidade. Hoje eu vou falar do cachorro do mato. Ele também é conhecido por graxaim do mato ou lobinho. E é um mamífero que vive no Brasil, Bélgica, Argentina, Suriname, Guiana e Panamá. Os cachorros do mato podem medir até 64 centímetros e pesar 9 quilos. Eles são noturnos e se alimentam de frutas, pequenos mamíferos, anfíbios, aves e ovos. Esses animais possuem um papel importante da dispersão de sementes de plantas nativas. Assim contribuem para a manutenção da flora. A gestação dos cachorros do mato dura até 59 dias e acontece duas vezes por ano, podendo gerar até seis filhotes. Durante o dia, os cachorros do mato buscam abrigo em ocos de árvores e em tocas de outros animais. Eles são territorialistas na seca. Na estação de inverno, com a variedade de alimento, eles abrem mão da luta por território. Inscreva-se no canal para descobrir mais.